Caputino, expresso, pingado ou com leite condensado. Existe melhor mistura de que um bom café e uma boa leitura? Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur. Inscrevam-se neste canal. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, aproveitem para dar aquele joinha e façam aqui embaixo os seus comentários, porque vocês sabem, eu sempre respondo a todos um a um. Neste vídeo, eu ficarei muito feliz se vocês aceitarem tomar um café comigo, mas um café com texto. E o convidado especial de hoje é Moacir Sklier, com uma narrativa emocionante que faz parte dos 100 melhores contos brasileiros do século. ZAP! Não faz muito que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Estou no canal, não gosto. ZAP! Mudo para outro. Não gosto de novo? ZAP! Mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar, num mês, o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para humor admirável nessa mulher. Sofre, minha mãe. Sempre sofreu. Infância carente, pai cruel, etc. Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo, foi logo depois que nasci e estou agora com 13 anos. Uma idade em que se vê muita televisão, em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Na tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço nem quero conhecer. De modo que, ZAP! Mudo de canal. Não me abandone, Mariana! Não me abandone! Abandono sim! Não tenho o menor remorso em se tratando de novelas. ZAP! E agora, é um desenho que eu já vi 200 vezes. E... ZAP! Um homem falando. Um homem. Abraçado a guitarra elétrica. Fala a uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo. Que é um roqueiro. Que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas. Falta-lhe um dente. É o meu pai. É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem? Pergunta a apresentadora. E ele, meio constrangido, situação pouco admissível para um roqueiro de verdade. Diz que sim, que tem um filho, só que não o vê há muito tempo. Exita um pouco e acrescenta. Você sabe, eu tinha de fazer uma opção. Era a família ou o rock? A entrevistadora, porém, insiste. É chata ela. Mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock? Ele se mexe na cadeira, o microfone preso, a desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível. Aí está, num programa local, de baixíssima audiência. E ainda tem de passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e a qual não sabe responder. Então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha. Aparentemente é isso. Aparentemente ele está olhando para a câmera. Como lhe disseram para fazer. Mas na realidade, é a mim que ele olha. É a mim. Sabe que em algum lugar diante de uma TV estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora. Você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? Mas aí comete um erro. Um engano mortal. Insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra. É o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca. Nunca! Seu rosto se ilumina. Refletores que se acendem? E ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele. Mas nesse momento, Zap aciona o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está, à exceção do pequeno relógio que usa no pulso. Nua. Completamente nua. Eu espero que vocês tenham apreciado este nosso Café Contexto. E eu aproveito para recomendar a vocês a leitura deste conjunto de crônicas. A poesia das coisas simples desse nosso grande autor. Numa organização e prefácio da professora Regina Zilbermann. E a edição saiu pela Companhia das Letras. E lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon por meio dos nossos links, vocês não pagam nada mais por isso e ajudam e muito na manutenção deste canal. Viva Moaciris Clear! Um beijo grande e até a próxima! Tchau!